De bem com a educação. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no Sistema Meio Norte de Comunicação. E já nesse final de semana nós temos aqui no Piauí, chegando aí gente de todo o país, né? Para um grande concurso que é o do Hospital Universitário. Realmente é um grande concurso, é um concurso muito esperado. São mais de mil vagas? São mil e cinquenta e quatro vagas, na verdade, com cadastro de reserva, que é mais ou menos três vezes mais essa quantidade. É um hospital novo, bastante esperado, são praticamente vinte anos aí de espera. Está totalmente equipado, modernizado, diria que um dos melhores do país e agora com certeza vai adquirir os melhores profissionais que são do nosso estado. Do nosso estado, porque os piauiense eles têm fama de saírem sempre para fora, de buscar vagas fora. Mas agora está vindo muita gente, a gente sabia que os hotéis estão lotados. Será que as vagas vão ficar no Piauí? Com certeza, os piauiense, os nossos alunos do Piauí, os candidatos estão bem preparados, se prepararam bem. Teve um concurso provisório no mês de dezembro. Demorou, né? O concurso do HU demorou. Exatamente, agora saiu o definitivo. Então tudo isso foram etapas que o aluno foi melhorando cada vez mais até chegar na maturidade que ele hoje se encontra, né? Então é um concurso que atraiu 81 mil candidatos. Desses 81 mil candidatos, praticamente a metade das vagas. Quase 40 mil é para o cargo de assistente administrativo, que exige nível médio, né? E o segundo colocado foi técnico de enfermagem, que ficou com quase 15 mil candidatos. Em terceiro lugar, o curso de cargo de enfermeiro, que ficou aí com praticamente quase 10 mil candidatos, um pouco mais de 9 mil. Olha só, você que não fez a inscrição para esse concurso do HU, o ano está começando, tem muitos outros concursos ainda em 2013. E você também pode participar desse tema agora através de 9411-7777. Mas, professor Ismar, quais são os grandes concursos que nós vamos ter agora em 2013? Oi, já parei de enlouquecer, viu? Vou fazer o seguinte, agora quem vai enlouquecer são os nossos telespectadores, porque eu vou em intervalo comercial, vou deixar todo mundo aí na expectativa para a resposta dessa pergunta maravilhosa que a Cláudia Bezerra fez. Fica ligada, então. Fica ligada sim, hein, Cláudia Bezerra. Agora a gente vai dar aí a resposta para os nossos telespectadores. Mas eu quero que você faça a pergunta de novo, viu? Claro, 2013 está iniciando e a gente quer saber quais são os grandes concursos para esse ano. Olha, 2013, né, começou aí já com um grande concurso como esse do HU, encerrou com o Banco do Brasil no ano passado, começou já com o Banco do Hospital Universitário do Piauí, esse grande concurso que eu acho que talvez tenha sido o maior de todos os tempos, como eu falei, 81 mil candidatos, certo? Mas tem muitos outros concursos ainda esse ano. Tem o BNDES, tem o próprio Banco do Brasil, o Ministério está cheio de concursos, inclusive o Ministério das Comunicações, olha aí nossos colegas jornalistas, eu acho que eu vou brigar por essa vaga também, parece que são 120 vagas, mas eu acho que vale a pena, todos os ministérios, quase todos, né? Quase todos os ministérios, é um ano íntimo, né? Detran, São Paulo. Então isso já favorece muito para que não haja nenhuma restrição. Inclusive a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Piauí, deveria também fazer um concursozinho aí, não acha, professor? Com certeza, precisa ser feito para melhorar a qualidade do serviço prestado à comunidade. Qual é a melhor área para os concursos públicos hoje? Ainda é o direito? Digamos que seria assim, a melhor área depende muito de cada pessoa, o que cada pessoa acha melhor para si, ou a carreira que ela escolheu para ela, né? Mas vamos falar em termos de remuneração. De remuneração. Seria sempre os concursos federais na área judiciária, né? Então são muito procurados pelos altos salários, né? Pela estabilidade também. Você tem ideia hoje... A satisfação está mais no financeiro do que no profissional, professor? É isso que eu chamo a atenção sempre, para ser ao contrário. Eu acho que o profissional tem que ser primeiro depois do financeiro. Porque se você é um bom profissional, em qualquer área você vai se destacar e vai ganhar superior a qualquer outro cargo, em qualquer outra área. O que é determinante para ser aprovado em um concurso? Determinante é a determinação. É você ser determinado, criar métodos, estratégias. Primeiro, buscar qual é realmente a sua vocação como profissional. O que você vai achar que vai se dar melhor na vida, vai ser mais feliz. Depois de escolher essa área, que é o mais importante e para muitos é o mais difícil, você vai ver, observar quais os concursos que envolvem essa área que você escolheu. Depois de escolher os concursos, você vai buscar aquelas disciplinas que são mais comuns de serem exploradas pelas bancas examinadoras. E a partir disso, se especializar nelas. Especializar com determinação, buscando a perfeição. Buscando a perfeição. Até qualquer concurso nessa área, você está sempre nas cabeças. Ou no começo, é claro que você não vai logo passar no concurso. Vamos esperar que você... pode até ser. Mas nos primeiros concursos, você vai esperar que você tenha aprovação. Mas você vai insistir, ter persistência e você vai alcançar a perfeição naquelas disciplinas. E daí fica fácil. Você começa a passar, passar num, passar no outro. Depois começa a chegar nos primeiros lugares. E aí as pessoas ficam, ah, mas pulando de tal é inteligente. Quer dizer, eles não viram o tanto que ele batalhou para chegar naquele nível. Qual o tempo que se leva em média ainda? Dois, três anos para se passar em um bom concurso? Vai depender. Isso aí a gente tenta diminuir cada vez mais. Porque depende dos métodos que o aluno... Dos métodos que ele vai utilizar para chegar a esse ponto. Depende também, logicamente, da base que ele tem. Nos últimos quatro anos parece que tem aparecido muitas disciplinas novas, né? Diferente das tradicionais que a gente já vem estudando aí para os concursos. Eu acho que eles sempre vão tentando... Dificultar. Diferenciar, dificultar, porque a gente vai tentando objetivar e eles vão tentando dificultar para selecionar, talvez, mais adequadamente as suas necessidades. Como é que deve ser a rotina de um estudante que queira ser aprovado? A rotina deve ser deixar horários fixos, bem determinados para o seu estudo, para que aquilo já vire uma rotina, como se fosse um café, um almoço, uma janta, certo? Então ele deve criar uma rotina, um horário de estudo, certo? E sempre que não puder naquele horário praticar aquele estudo, ele deve sacrificar um outro para recuperar aquele horário. Eu tenho uma curiosidade, as pessoas que trabalham têm mais dificuldade, né? De ser aprovado. Mas a gente observa que, numa boa parte, as pessoas que trabalham, elas otimizam mais o pouco tempo de estudo que têm, certo? Às vezes a pessoa tem muito tempo, mas não valoriza aquele muito tempo de estudo. Então, às vezes, as pessoas que trabalham, a gente observa que têm conseguido lograr bastante êxito em função dessa otimização do seu tempo e do seu tempo de estudo. Pergunta sobre a suspeita de irregularidade no concurso do DENIT. E a pergunta é sobre o DENIT. O senhor está sabendo de alguma coisa? Eu desconheço. Não, esse concurso, até agora, soube de nenhuma irregularidade quanto ao DENIT, não. Vou até averiguar, mas, por enquanto, não estou sabendo. Professor, muitas perguntas. Talvez você tenha que voltar novamente. Vai ter concurso para a PM do Piauí? PM, PM, o último concurso, já foi em 2009, então já estamos na época de fazer, estamos em 2013, já estamos na época de fazer um novo concurso, o quadro está bem deficitário. Existem cidades no interior do Piauí que eu soube que tem um policial para tomar de conta em toda a cidade. Então, acaba acontecendo barbaridades, como aconteceu agora em Bom Jesus, que seria totalmente desprotegido, aconteceu naquele caso. Então, o Piauí precisa de mais pessoas qualificadas para proteger a população. E foi anunciado recentemente também o corpo para o corpo de bombeiros, que também faz parte da corporação da Polícia Militar. Então, o governador já autorizou esse concurso, parece-me que 150 vales, só para bombeiros, e com certeza, logo, logo, ele vai confirmar também o efetivo para esse mesmo concurso, juntamente com os bombeiros, para a Polícia Militar. Então, aguarde que esse concurso para a Polícia Militar é iminente para esse ano, eu acredito que ele saia. Professor, o Deusiano pergunta como perder o desconforto dos primeiros dias de estudo. Olha, geralmente, toda mudança exige, toda mudança causa um certo transtorno, né? Você é acostumado a não estudar, a não ter uma rotina de estudo, então, você, no começo, vai sentir dificuldade. É aquela persistência que a gente falou no começo, né? A gente tem que ter persistência, sempre criar aquele horário, o mesmo horário de estudo, para que o organismo possa vir se acostumar com isso e depois exigir essa continuidade. Professor, uma das questões aqui é sobre os apadrinhados políticos. Ainda existe isso muito no Piauí, porque as pessoas falam, fazem concurso, esperam a vaga, mas perdem para os afiliados políticos. Olha, eu não gosto muito de falar sobre isso, até porque isso desestimula a pessoa, isso vai de contra a democracia. Eu acho que existem órgãos especializados que a gente deve incentivar para que fiscalizem esses tipos de atos aí e que isso está mudando, né? Cada vez mais isso acontece menos e que toda a população, não só os órgãos responsáveis, devem observar, fiscalizar e punir as pessoas que praticam esse tipo de crime. Gente, rapidinho. O Gil do Disseu pergunta, como iniciar os estudos num concurso para quem nunca fez? Como iniciar, como eu falei, né? No começo, buscar aquela área que ele tem mais afinidade, certo? Se é a área policial, se é a área jurídica, se é a área educacional, qual a área que ele se adequa mais e a partir daí, ver quais as disciplinas que são mais comuns exploradas, como é, mirar qual concurso que eu quero, observar o último edital, em cima desse último edital, ver quais foram as disciplinas cobradas e começar a estudar essas disciplinas especificamente. Ok. Professor, uma outra questão é, as aulas agora também são online? É possível estudar, fazer um cursinho, se preparar com aulas online? Com certeza e com muita qualidade. É uma coisa que não tem como você retroagir. São os cursos online. Cursos que ajudam pessoas, como você falou, que não têm tempo, que moram, por exemplo, no interior do estado, que não têm acesso à educação de maior qualidade. E a gente já pode ter um percentual de aprovação com relação a esse tipo de estudo? Com certeza. Esse percentual hoje é muito grande. Até porque as pessoas que buscam esse tipo de curso online são as pessoas que já são, digamos que, mais experientes nos estudos. Então, elas estão passando muito com esse tipo de curso. Nós tivemos uma aluna que foi aprovada no processo seletivo do HU, que ela passou em biomedicina no processo ali, em primeiro lugar. E ela nos ligou dizendo que só estudou pelos cursos online do VIP. Então, quer dizer, você vê que existe essa possibilidade e que as pessoas estão se utilizando desse método e estão sendo aprovadas. Gente, muitas questões sobre o DENIT, eu acho aí na tese da produção, que a gente pode estar entrando em contato com o pessoal do DENIT, trazendo aqui na próxima semana, para a gente estar esclarecendo essa questão do concurso do DENIT. Nós vamos tentar, prometemos a vocês, não dá para responder muito, o tempo se esgotou. E a gente gostaria de agradecer, então, a participação do professor Ismar Sampaio aqui no nosso quadro. E seja bem-vindo mais vezes. Nós que agradecemos, espero que nós tenhamos contribuído com a execução melhor da sua aprovação para esses concursos públicos. Cláudio, quando a gente pensa em concurso, a gente lembra logo do professor Ismar, né? Porque a gente conhece o trabalho excelente que ele faz na nossa cidade já há muitos anos. Eu sou fã número um do professor, quero agradecer demais. Fiquei super feliz quando a Cláudia Bezerra me disse que você iria estar aqui no nosso programa, tá? Porque realmente são muitas dúvidas sobre concurso público. Então, esteja convidado a voltar mais vezes aqui ao nosso programa, tá bom? E vamos passar as perguntas aqui para você estar respondendo o nosso telespectador. O nosso telespectador, né? O debate continua ainda no portal Meio Norte, barra revista, participe. Muito obrigada, Cláudia Bezerra, muito obrigada, professor Ismar, muito obrigada a você que está aqui.